Chegamos em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, pertinho de Salvador, para continuar falando sobre São João. E claro, que a gente não poderia deixar de falar do licor de Cachoeira. Licor, que já tem mais de 100 anos de história. Já passou, gente, por quatro gerações. Estou aqui com o Sr. Roosevelt. O Sr. Roosevelt já foi do Sr. Francisco, que é o seu amor. O Sr. Roque, o pai do Sr., está com o Sr. agora. E tem o Júnior, que é o seu filho, neto do Sr. Francisco. Começou como essa história do licor de Cachoeira? É uma história bonita, viu? Porque meu avô tinha aqui nesse mesmo local, uma fábrica de charuz. E no mês de junho, mantendo a tradução do nosso São João, ele oferecia aos seus clientes e amigos o licor. E quando meu pai assumiu, passou a comercializar ele. Graças a Deus, que aí o como veio perdendo e o licor veio assumindo a posição do licor. Então a gente até hoje está aqui vendendo o licor graças a esses dois heróis. Vou levar o pessoal que está em casa aqui, assistindo nesse post, para a gente ver como é que é dentro aqui da loja. Licor, rock e pinto. Vamos lá dentro. Nessa época do ano de São João, é complicado, mas vamos ver. Olha como está aqui o balcão. É sempre assim, ou é, Sr. Roosevelt? É, nesse período sim. É mesmo? Cada um pegando o seu licor, para fazer a sua festa. Aqui tem licor, sai licor. Se eu chegar aqui e quiser comprar um licor só, eu compro. Quem quiser comprar sem licores, também compra. É, aqui vai de acordo com o gosto do cliente. Tanto faz a unidade como em quantidade, né? Quem levar, quem puder, leva um litro. Quem já pode levar uma caixa e vai. Quando o senhor olha assim, ó, esse balcão todo lotado, e aí a história que passa na cabeça. É a história que deu certo, né? Que está dando certo, né? E que a gente precisa continuar com a mesma pegada para que isso se estenda aí, quem sabe, até para a quinta geração. Ô, rapaz, tenho certeza que vai passar. Agora, ó, né? Tem segredo nesse licor, não tem? Não, o segredo é simples, né? Quando você faz com amor à fruta, botando um pouquinho de amor, aí o sucesso é garantido. Arraiado à tarde 2022. Patrocínio Governo do Estado da Bahia. São João da Bahia 2022. Valeu esperar!